Solo 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 Discurso 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 Durante 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 Empresa 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 Consertar 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 Estranho 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 Desajo 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 Cola 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 Movimento Mo Movimento Hino Mar Better ưộ手 Meu Hino Pausa Solo Solo Discurso Discurso Durante Durante Empresa Empresa Consertar Consertar Estranho Estranho Desejo Desejo Cola Cola Movimento Movimento Pausa Pausa Emprestar 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 Calma 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 Entrada 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 Ensinar 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 Vizinho 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 Batata 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Permitires 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Emprestar Emprestar Campo Campo Calma Entrada 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 Ensinar 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 Vizinho Vizinho Batata 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Permitires 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 Desde a Desde a Desde a Significar 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 Parabéns 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 Parabans Parabans O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Diferença 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 Passado 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 Espero 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 País 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 Araia 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 Teatro 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 Significar 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 Parabans 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 O suficiente Street O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Diferência Diferença Passado Passado Espero Espero País País Areia Areia Teatro Teatro Ignorar Ignorar Apesar 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 Dar 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 Abraço 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 LADO FORA CONTAR 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 CENÁRIUM SCENÁRIUM 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 ESCALAR 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 AMENDOEN 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 LATINHO 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 DICIONÁRIUM 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 APESAR APESAR DAR DAR ABRAÇO 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 LADO FORA LADO FORA LADO FORA CONTAR 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 SCENÁRIUM 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 SCALAR 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 AMENDOEN AMENDOEN GATINHO GATINHO DICIONÁRIUM 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 FRUSTRAR 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 LAVANDERIA 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 BOLHA 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 LUGAL 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 MINGGAY 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 CROA 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 MUSEU MUSÉU 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 MUSEU PRADÃO Perdão 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 Ambos 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 Tonte 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 Frustrar Frustrar Lavanderia Lavanderia Bolha Bolha Legal Legal Ninguém Ninguém Croa Coro Museu Museu Perdão Perdão Ambos Ambos Tonte 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 Honesto 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 Desenhar 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 Empurrar 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 Momento 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 Em 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 Dobro Em Dobro Em Dobro Em Dobro Suave 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 Segundo Rosa 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 De várias De várias De várias De várias Onze 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 Honesto 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 Desenhar Desenhar Empurrar Empurrar Momento Momento Em dobro Em dobro Suave Suave Segundo 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 Rosa Rosa De várias De várias Onze 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 Pecoz Qualquer coisa Tímido 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 Além disso Além disso Além disso Explicar 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 Quer 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 Aluno 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 Acreditam 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 FEMOSO 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 HÁBITO HÁBITO PECOTS QUALQUER COISA QUALQUER COISA TÍMIDO TÍMIDO ALÉM DISSO ALÉM DISSO EXPLICAR EXPLICAR QUER QUER ALUNO ALUNO ACREDITAM 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 FEMOSO FEMOSO PRIMEIRO 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 Restejar Descasca 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 Certo 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 Brilho 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 Banhar 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 Guarda-chuva 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Contundente 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Primeiro Primeiro Restejar Restejar Descasca Descasca Certo Certo Brilho Brilho Banheiro Banheiro Guarda-chuva 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 Aviso prévio Aviso prévio Contundente Contundente Em breve Em breve Podria 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 Estilista 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 Estrangeiro-me Melhores 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 Perfeito 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 Aventura 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 Mesa 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 Mais Mais Distante Magnético 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 Poderia 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 Estilista 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 Estrangeiro Estrangeiro Melhores 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 Quadrinho 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 Entrar 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 Ouvir 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 Morto 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 Silencioso 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 Ódio Odium Odium 11ª 11ª Pasta de dentes Língua 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 Claramente 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 Quadrinho Quadrinho Entrar 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 Ouvir 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 Morto Morto Ouvir Silencioso Silencioso Ódio Ódio Décima primeira Décima primeira Pasta de dentes Pasta de dentes Língua Língua Claramente Claramente Oposto 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 Juntos 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 PÚBLICO 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 SOMBRIO 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 CONFUNDIR 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 PRÉMIUM 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 Prêmio Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Baixo 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 Chinês 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 Oposto Oposto Juntos Juntos Basquetebol Basquetebol Público Público Sombrio Sombrio Confundir Confundir Prêmio 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 Cópia de Cópia de Baixo 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 Chateado Sujeito 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 Garagem 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Remédio 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 Atrás 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 Febre 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 Grande 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 Deixei 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 Retorna 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 Chateado 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 Sujeito Sujeito Garagem 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Remédio Remédio An dead Ars Abulto Por isso ambulando Febre Febre Grande Grande Deixei Deixei Retorna Retorna Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Osso 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 Dedo 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 Compreendo 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 sempre 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 grama 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 exceto 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 hertz 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 voa 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 guia 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 confiar em confiar em osso osso dedo dedo compreendo compreendo sempre 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 grama 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 exceto 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 hertz 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 voa 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 guia guia trimestre 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 ciência 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 Reparar 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 Sobre 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 Pessoa 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 Entre 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 Confortável 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 Maravilha 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 Gravata 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 Manter 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 Trimestre Trimestre Ciência Ciência Reparar Reparar Sobre Sobre Pessoa Pessoa Entre Entre Confortável Confortável Maravilha Maravilha Gravata Gravata Manter Manter Terrible 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 Só 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 Juntes 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 Pensar 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 Duas vezes Respeito 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 Medo 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 Xadrez 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 Visão 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 Outro 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 Só Só Junte-se Junte-se Pensar Pensar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Respeito Respeito Medo 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 Outro. Outro. Aldeia. 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 Vários. 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 Trancar. 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 Greve. 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 Espaço. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Louco. Louco. Ancho 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 Por aí Por aí Por aí A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Aldeia Aldeia Vários Vários Trancar Greve Greve Espaço Espaço Pedir Emprestado Pedir Emprestado Louco Louco Ancho 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 Por aí Por aí Faculdade Faculdade Vela 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 Machucar 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 Acima 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 Ilha 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 Computador 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 Secum 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 Vista 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 Piloto 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 Friado 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 Oitavo 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 Vela Vela Machucar Machucar Acima Acima Ilha 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 Computador Computador Secum 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 Lista 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 Piloto 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 Friado 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 Oitavo 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 Cedo 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 Interessante 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 Geral Fornecem 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 Gritar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Parulhento 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 Vestem 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 Diariamente 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 Caverna 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 Cedo Cedo Interessante 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 Gritar Agência dos Correios Agência dos Correios Parulhento Parulhento Vestem Vestem Diariamente Diariamente Caverna Caverna Vai 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 Passatempo 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 Sentar Nunca 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 Qualquer 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 Ainda 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 Nervoso 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 Introduzir 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 Trabalho 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 Amigáveis 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 Vai Passatempo Passatempo Sentar Sentar Nunca Nunca Qualquer Ainda Ainda Nervoso Nervoso Introduzir Introduzir Trabalho Trabalho Amigáveis Amigáveis Selva 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Perdoar 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 Ambulância 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 menção jornal 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 vida 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 até 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 conform 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 vim brilhante 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 Cussar, arranhão. Perdoar. Perdoar. Ambulância. Ambulância. Menção. Menção. Jornal. Jornal. Vida. Vida. Até. Até. Com fome. Com fome. Briante. Briante. Culpa. 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 Espalhar. 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 Maio. Maio. Meio. Meio. Compartilhar. 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 Através. 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 Construir. 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 Construir Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Quadra 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 Precisar 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 Maneira 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 Culpa Culpa Espalhar Espalhar Meio Meio Compartilhar Compartilhar Através Através Construir 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 Mercado 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 Quadra Quadra Precisar 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 Maneira 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 Expresar 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 Março 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 Dentro, dentro, trazer, 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 peça, peça. 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 Recioso. 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 Clar. 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 Isto. 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 Acordado. 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 Também. 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 Expressar. Expressar. Março. Março. dentro dentro trazer trazer peça peça Recioso Pular Pular Isto Isto Acordado Acordado Também Também Importante 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 Reclamar 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 Mover 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 peri-e Pered Pered Colhaita 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 Placa 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 Mau 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 Limite 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 Delicioso Delicioso Reclamar 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 Mover 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 Placa 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 Delicioso Delicioso Somente Somente Nos 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 Entre Preen休 Preenchir Preencher Preencher Puxar 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 Leva 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 Sangue 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 Difícil 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 Castelo 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 Linha 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 Tor 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 T'or Cicard P Cicard P Cicard P Cicard P Nós Nós Preencher Preencher Puxar Puxar Leva Leva Sangue Sangue Difícil Difícil Castelo Castelo Linha Tor Tor Ficar de pé Ficar de pé Esqueço 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 Escolher 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 Ordem 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 Doce 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 Capaz 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 Rico 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 Porquê 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 Presente 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 Apreciar 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 Esqueço 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 Escolher Escolher Ordem Ordem Doce Doce Alguma coisa Alguma coisa Capaz Capaz Rico Rico Porquê Porquê Presente Apreciar Apreciar Restaurar 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 Alium 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 Lobum 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 Exposição 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 Oceano 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Nava 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 Quarto 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 Paz 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 Mladés 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 Restaurar Restaurar Óleo 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 Lobo Lobo Exposição 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 Oceano 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 Algum lugar Algum lugar Paz Nava 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 Quarto 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 Paz 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 Mladés 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 Cansado Cantado Cantado Cansado 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 Porque é? Porquê? 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 Deve. 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 Coragem. 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 Assim. 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 Ocultar. 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 Contra Contra História 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 Diferente 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 Recusar 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 Cansado Cansado Porquê Porquê Deve Deve Coragem Coragem Assim Assim Ocultar 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 Contra 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 História História Diferente 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 Recusar Recusar Sexto 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 Seis tu Arrumado Encontro 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 Privado 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 Venda 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 Encontrar 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 Escapar 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 Proprio Próprio Morciaria 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 Dividir 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 Seis tu Seis tu Seis tu Arrumado 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 Encontro 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 Privado Privado Venda Venda Encontrar Encontrar Escapar Escapar Próprio Próprio Morciaria Morciaria Dividir Dividir Tal 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 Contagem 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 Útil 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 Bravo 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 Amir Amiria 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 Cava 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 Universidade 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Viagem 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 DILIGENTE 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 TAL TAL CONTAGEM CONTAGEM UTIL UTIL BRAVO BRAVO A MAIORIA A MAIORIA CAVA CAVA UNIVERSIDADE ARMARIO ARMARIO DE ROUPA ARMARIO DE ROUPA ARMARIO DE ROUPA VIAGEM 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 DILIGENTE DILIGENTE DISCUTIR 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 GASTAR 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 DINHEIRO 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 Par 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 Registro 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 Pueira 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 Globo 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 Estante 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 Coronograma 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 Acidente 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 Discutir 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 Gastar Gastar Dinheiro Dinheiro Par Par Registro Registro Poeira Poeira Globo Globo Estante Estante Cronograma Cronograma Acidente Acidente Saco 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 Duque 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 Vesibol 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 Partida 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 Sétimo 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 Espirrar 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 Cultar 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 É medida É medida É medida É medida Senhorita 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 Lavra-o 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 Saco Saco Do que? Do que? Vesibol Vesibol Partida Partida Sétimo Sétimo Espirrar 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 Cultar Cultar É medida É medida É medida É medida Senhorita 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 Ladra-o Ladra-o Corrida 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 Poema 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 Geleia 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 Pegue 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 Conhecer 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 De praia De praia De praia De praia Barato 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 Criança 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 Casar 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 Fanha Falha 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 Corrida Corrida Poema 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 Geleia 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 Pegue Pegue Conhecer De praiar Conhecer 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 CRIANÇA CASAR CASAR FALHA FALHA QUAL 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 ENGENHEIRO 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 PROBLEMA 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 MILAGRE 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 CIRCUM 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 grau 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 varres 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 chat 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 excitar 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 por favor por favor por favor por favor qual qual engenheiro engenheiro problema 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 milagre milagre círculo círculo grau 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 varres varres chat chato 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 excitar 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 por favor por favor círculo 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 Servir Sem 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 Máquina 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 Continuar 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 IC 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 De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Ganho 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 Maio 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 Prática 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 Crio Crio Servir Servir Sem Sem Máquina Máquina Continuar Continuar E se E se De qualquer forma De qualquer forma Ganho Ganho Maio Maio Prática Prática Erro 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 Cega 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 Mente 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 O O O O O Seu 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 Tornar-se 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 Levantar 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 Ensolarado 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 Já 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 Estação 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 Erro Erro Cega Cega Mente Mente Ou Ou Seu Seu Tornar-se Tornar-se Levantar Levantar Ensolarado Ensolarado Já 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 Estação 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 Rápido 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 S Taxi 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 Metade Metade Capitão 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 O Seita Aceita Seita Solgave 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 Salgado. Lançar. 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 Devo. 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 Graduado. Graduado. Rápido. Rápido. Parece. Parece. Taxi. Taxi. Metade. Metade. Capitão. Capitão. Aceita. Aceita. Salgado. Salgado. Lançar. Lançar. Devo. Devo. Aranha. 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 Moderno. 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 Note. Talan. Residence. Talan. 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 Varó. Banho 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 Olavo 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 Martelo 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 Casal 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 Frequentemente Aranha Aranha Tradicional Tradicional Moderno 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 Cidade Cidade Tamanho 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 Banho 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 Olavo Olavo Martelo Martelo Casal 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 Frequentemente Frequentemente Grosseiro 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 Balanço 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 Pote 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 Valioso 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pesado 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 Salve 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 Filme 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 Dormir 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 palácio 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 grosseiro grosseiro balanço balanço pote pote valioso valioso lidar com lidar com pesado pesado salve salve filme filme dormir dormir palácio 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 frase 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 lago 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 muito 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 classe 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 inteligente 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 estúpido 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 Comparecer 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 Assustado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Perigoso 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 Frase Frase Lago Lago Muito Muito Classe Classe Inteligente Inteligente Estúpido 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 Comparecer Comparecer Assustado 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 Por sorte Por sorte Perigoso 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 Lagoa 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 Pressa 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 Que 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 Degrau Lagoa 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 Rocha 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 Gosto 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 Pent Pente Cuidado 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 Lagoa Lagoa Pressa Pressa Que Que Degrau Degrau Solitário Rocha Rocha Gosto Gosto Corrigir Corrigir Pente Pente Cuidado Cuidado Passar 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 Amarbo 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 Envergonhado 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 Rapidamente 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 Com um ouro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Preguiçoso 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Desenhoさん No Desenho 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 Santo Desenho 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 Passar Desenho Absor Marbo Desenho Amarbo Desenho Amarbo Corado Amarbo Envergonhado Envergonhado Rapidamente Rapidamente Como um ouro Como um ouro Desenho animado Desenho animado Dor Dor Preguiçoso Preguiçoso Dor de cabeça Dor de cabeça Tesouro Tesouro Troca 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 Lágrime 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 Mordida 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 Tiro 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 Objetivo 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Golpe 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 Esperar 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 Costa 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 Ros 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 Troca Troca Lágrima 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 Mordida 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 Tiro 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 Objetivo 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Golpe 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 Esperar 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 Costa 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 Ros Ros Helicóptero 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 Dor de estômago 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 Conter-es, 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 querida, 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 causa. Causa 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 Chão 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Tosse 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 Academia Forma 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 Helicóptero Helicóptero Dor de estômago Dor de estômago Conteres Conteres Querida Querida Causa 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 Chão 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Tosse 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 Academia 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 Forma 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 Crescer Crescente 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 Unha 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 Ler 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 Pertencer 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 Auto 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 Preferir 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 Favor 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 Crescer 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 Azidar Azidar Unha 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 Ler 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 Pertencer Pertencer pessoa Desse 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 Caminhada Favorito Favorito